Olá, boa noite, você vai ver hoje no segunda edição, mulher é morta a facadas dentro da própria casa em Gravataí, o principal suspeito pelo crime é o ex-companheiro que está desaparecido, gasolina e cigarro, três pessoas ficam feridas em via mão após explosão causada por distração durante trabalho em residência, barbeiragem no trânsito, mais um motorista se atrapalha com o câmbio automático e causa acidente, no SBT Entrevista eu converso com Mário Sérgio Cortella sobre filosofia e também sobre a perda de protagonismo do Rio Grande do Sul no cenário nacional e a noite é de decisões na Copa do Brasil, em Belém o Inter pode até perder por um gol de diferença, já na arena um gaúcho vai ficar fora da disputa pelo título, Grêmio ou Juventude, quem segue na competição? O SBT Rio Grande 2ª edição está no ar. Mais um feminicídio, mais uma mulher brutalmente morta no Rio Grande do Sul. Desta vez, há golpes de faca pelo ex-companheiro em Gravataí. O motivo do crime? Ele não aceitava o fim do relacionamento. A polícia faz buscas pelo homem que fugiu do local após ameaçar uma testemunha. Foram os pedidos de socorro vindos da casa ao fundo que despertaram a atenção dessa vizinha que prefere não ser identificada. Ao perceber que a situação era grave, ela correu até o pátio para tentar ajudar Letícia Rosa dos Santos, de 29 anos. Mas já era tarde demais. Marcos Roberto Fiore, de 37 anos, já havia matado a ex-mulher. Vi ele com a faca na mão. O professor disse, o que você está fazendo? Ele não respondeu nada. Aí ele veio para cima de mim com a faca e disse assim, eu vou chamar a polícia. Letícia e Marcos viveram juntos por 11 anos, até 2017. Mas o relacionamento sempre foi marcado por episódios de violência. O relacionamento sempre foi bom com as minhas sobrinhas, com todo mundo. Mas a questão é dos ciúmes. Desde 2017, Letícia vinha registrando boletins de ocorrência contra o ex-companheiro. O último foi em fevereiro deste ano. Mas em consideração às três filhas do casal, de 11, 9 e 5 anos, ela não representava contra Marcos. Ou seja, não tinha a intenção de que a denúncia fosse adiante para que o agressor fosse preso. Os feminicídios são crimes de ódio. Os companheiros, eles não aceitam o término da relação. Isso é muito claro pelo teor das ocorrências que nós já tivemos acesso. Então ele não aceitava o término dessa relação. E constantemente ele fazia várias, praticava várias agressões contra essa vítima. Então hoje, provavelmente, foi o ápice desta violência doméstica em que a vítima acabou morrendo. Segundo os vizinhos e familiares, Marcos era um pai presente, o que justificava as vindas frequentes na casa da ex-companheira. As três crianças não estavam na residência na hora do crime. Após atacar a ex-companheira, Marcos fugiu do local. O carro dele foi encontrado no Vale do Paranhana. E certamente ele não pensou nas três crianças, porque agora ele vai preso, vai puxar a cadeia um bom tempo, esse bandido, esse assassino, esse homem que não pensa nas relações da mãe com os filhos. Pensou no ciúme dele, pensou no sentimento de posse dele. Mas nas crianças ele não pensou. Na violência que ele estava cometendo contra a vítima, ele não pensou. E agora desgraçou a vida dele, porque vai ter que ir para a cadeia. Eu espero que morra lá por um bom tempo, fique um bom período na cadeia. Das crianças que ficam sem o pai, que segundo os testemunhas, eram um homem presente, mas principalmente sem a mãe, morta brutalmente. Mais um caso de feminicídio. Falamos ontem em feminicídio, hoje, eu espero que amanhã realmente a gente não tenha mais um homem brutalmente assassinando uma esposa e queria desarmar. Isso não é amor, isso não é respeito pelo próximo. Bandidos surpreendem pedestres na zona norte de Porto Alegre. Andrei Rosseto, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. O homem caminha distraído mexendo no celular, como a gente vê nas imagens aí. Veja que o bandido desce do carro e anuncia o assalto. O crime aconteceu ontem pela manhã no bairro São Geraldo. Segundo a Brigada Militar, o carro dos suspeitos já foi visto pela região. Se você tem qualquer informação que possa ajudar a localizar os bandidos, por favor, ligue para o 190. Bom, Andrei, só uma questão, porque eu fui vítima de um assalto, uma situação muito semelhante, eu não estava tão extraído e eu estava andando em uma velocidade bem superior. Mas não há local, não há hora em Porto Alegre. O conselho, talvez melhor que se dê o seguinte, não saia com o celular à mostra na rua. Porque do jeito que está, a situação é essa. Olha o outro lado também com o guarda-chuva lá, olhou, não tem que ter reação. E eu só quero frisar exatamente isso, não reaja, faça o que essa pessoa fez. Entregue o celular, entregue o bem, siga com a sua vida intacta. Porque afinal de contas, um celular pode custar a vida de uma pessoa. Coisas bem mais baratas podem custar. Mas essa é a maneira certa de agir quando surpreendido por um bandido. Sem reação. Exatamente, Felipe. A recomendação da polícia é essa, né? Não reagir em hipótese alguma. Exatamente. Bom, Andrei, um assalto com extrema violência em Santa Maria, no centro do Estado. Quais são as informações? Felipe, um homem de capacete entra armado na loja de bebidas. Ele rende um cliente e pede dinheiro para o atendente. O criminoso mantém a vítima sob a mira da arma o tempo todo. Depois o criminoso joga o homem contra o chão. Agora a gente está vendo na imagem ele apontando a arma. E refém, uma pessoa como refém ali, apontando a arma o tempo todo. Depois esse criminoso vai jogar o homem contra o chão. Vai pegar uma sacola com dinheiro e carteiras de cigarro e fugir. As câmeras não mostram, Felipe, mas um comparsa esperava pelo ladrão no lado de fora. Os dois fugiram de moto. Ninguém se feriu. Esse assalto ocorreu no centro de Santa Maria, ontem, no início da noite. Alguém pode ficar indignado com o que eu vou dizer. O seguinte, tem que dar graças a Deus que não aconteceu nada. O sujeito era profissional, né? Está ali sabendo o que ia fazer e tinha um outro esperando. Ainda bem, porque aquela arma ali é um perigo. Bom, Andrei, um outro perigo, Andrei, uma distração. Gasolina e cigarro provocou uma explosão, deixou três pessoas feridas em Viamão. Quais são as informações? Infelizmente, Felipe, segundo os bombeiros e testemunhas, três pessoas faziam a limpeza do chão desta casa, que nós estamos vendo nas imagens, com gasolina, quando uma das vítimas acendeu um cigarro e ocasionou a explosão. Elas foram encaminhadas para o Hospital Cristo Redentor e HPS em Porto Alegre. Uma delas está em estado grave, Felipe. Obrigado, Andrei. E agora você vai ver o SBT Entrevista dessa semana, uma conversa sempre muito especial com o escritor, professor, filósofo Mário Sérgio Cortella. Falei com ele sobre filosofia, outros assuntos, mas também ele que frequenta o Rio Grande do Sul há tanto tempo, me deu uma informação ou uma análise sobre o porquê da perda de protagonismo do nosso estado nos últimos anos. Confira. Ele é filósofo, professor e escritor. Mais de 30 livros lançados. Por sinal, quantos livros vai lançar ainda esse ano, Cortella? Olha, Felipe, eu gosto demais de lembrar que a filosofia vem se tornando parte do cotidiano das pessoas e, por isso, no ano de 2019, eu lancei dois livros e vou lançar mais três ainda esse ano. Por que tanto interesse pela filosofia em 2019? Pode parecer estranho, mas a tecnologia fez com que as pessoas, elas começassem, primeiro, a ter acesso a conteúdos de filosofia que não tinham. Por exemplo, eu sou professor há 45 anos. Quantas vezes as pessoas estiveram nas minhas salas de aula? Só os meus alunos. Às vezes em palestras. Mas isso envolve mil pessoas. E a pessoa, às vezes, pode assistir, por exemplo, uma fala minha, essa entrevista nossa, dentro do ônibus, está sentado no trabalho, está na praça aguardando. Ela puxa o mobile dela e assiste ali, que isto é, a sala de aula, que era algo restrito, ela ganhou uma amplitude. A filosofia, por outro lado, Felipe, ela veio à tona porque o mundo tecnológico traz algumas angústias. Por exemplo, relações que são mais superficiais. A gente diz assim, eu tenho tantos amigos na rede social, mas o que é um amigo? Será que algum de nós na vida tem mais de dez amigos de verdade ao mesmo tempo? Essa banalização, às vezes, da convivência, em outros momentos, o apressamento que a tecnologia traz, tudo isso faz com que a filosofia, que lida com algumas das nossas angústias, não com uma psicanálise, não com uma psicologia, que busca dar a elas um tratamento de serenamento. Mas a filosofia quer meditar, refletir, por isso a sua popularidade. Qual o perfil do ser humano de hoje? Digital, tecnológico, agressivo? Variará bastante. Eu digo algo que parece óbvio, Felipe. Todo ser humano sempre viveu na era contemporânea. Nessa exceção. Por exemplo, se eu escrevesse uma carta para você, há 30 anos, essa carta, mesmo que eu fosse atacar você na carta, porque, por qualquer razão, a gente teve um desentendimento, você, ao ler a minha carta, você ia meditar nela. Falei, vou responder para esse cara, ele vai ver uma coisa. Entre a tua reação interna e o momento que você começa a colocar no papel. Se passava um tempo que acalmava um pouco aquilo que no Rio Grande se chama de tormenta. Hoje, a reação, por ser instantânea, para usar um termo técnico, por ser intempestiva, ela permite uma brutalidade maior. Isto é, eu falo sem pensar com muito maior facilidade do que fazia antes, o que aumentou o nível de agressividade. Segundo e último, o que permitiu, sim, um ser humano mais agressivo, é um certo anonimato, que as redes sociais permitem, em que a pessoa não precisa mostrar a cara. Ela pode usar pseudônimo, ela dá uma volta longa para chegar até um lugar, e tem gente que se mete a valente, mas só na rede social. Mais de 30 livros publicados, 5 livros somente em 2019. Quando tu entra em uma livraria e vê outros livros na prateleira de autoajuda, o que acontece? Se você, jornalista que é, fosse fazer uma classificação de livros nessas listas, por exemplo, você pega a Bíblia cristã, onde você colocaria? Ficção, não sei, ficção, não ficção, autoajuda, esoterismo, negócios, infantil, dependerá do critério que você está usando. Para alguns, colocar a Bíblia como ficção, poderia ser ofensivo. Para outros, colocá-lo como esoterismo, diminuiria o impacto. Colocar como negócio, alguns até apreciariam. Não me chateia eu encontrar, e nem ser chamado, às vezes, de um professor ou um palestrante, que faz palestra motivacional, embora a expressão seja muito curiosa, porque você não motiva ninguém. Você pode estimular, motiva de dentro da pessoa, vem dela, motiva de dentro para fora, você pode estimular. Talvez você disser que eu faça palestra estimulacional, aí tenha um peso, um pouco mais forte. Frequenta o Rio Grande do Sul há mais de 30 anos, conhece o Rio Grande do Sul há muito tempo. O Rio Grande do Sul perdeu o protagonismo dele. Tu observa de longe o quê? Houve uma diminuição muito expressiva da presença da literatura gaúcha. E ela é uma formadora de opinião na história. Claro que nós temos Erick Veríssimo, nós temos todo o legado de Mário Quintana, nós temos aquilo que é feito hoje por Marta Medeiros, mas ainda assim houve uma rarefação, uma diminuição, e o fato especialmente de que a grande força do mundo do Rio Grande do Sul passou por uma capilaridade nas regiões por conta, ainda bem, do agronegócio que espalhou e não concentrou mais assim. Caxias do Sul, Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Maria, houve uma capilaridade muito maior. Eu vou a cidades muito pequenas do Rio Grande do Sul em termos de habitantes, a cidade tem 14 mil habitantes, e na hora que eu vou fazer uma palestra tem 2 mil pessoas. Claro que elas não vieram todas daquela cidade, mas você tem toda uma região que dá essa força. Agora, ainda, nós temos todo um legado que Gaúcho coloca, especialmente naquele que é o meu predileto, que é o Mário Quintana. Afinal, como ele sempre dizia, um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. E em instantes você encontra a entrevista completa com todas as respostas de Mário Sérgio Cortella nas nossas redes sociais. Futebol, o Inter empata nesse momento em Belém com o Paysandu 0x0, o Inter pode perder por 1x0, o VAR anulou um gol de Paolo Guerreiro a pouco. Às 9h30 tem Grêmio e Juventude na Arena. Quem está lá é o Jeremias Werneck. Boa noite, Jeremias. Boa noite, Felipe. Boa noite para todo mundo ligado no 2ª edição. A Arena há pouco abriu os portões, os torcedores estão chegando, os gremistas estão chegando. Afinal de contas, é uma noite decisiva. Grêmio e Juventude, o segundo jogo dessas oitavas de final. O Grêmio tem a vantagem de jogar aqui, mas o Grêmio precisa vencer. Primeiro jogo lá em Caxias do Sul, 0x0 na semana passada. Então o time do Renato precisa ganhar, precisa confirmar o seu favoritismo por jogar em casa para chegar às quartas de final. A previsão de público, Felipe, não é assim tão grande. Se imagina que 20 mil pessoas estejam logo mais aqui no estádio para acompanhar esse Grêmio e Juventude. Um Grêmio que vem modificado. Um Grêmio que terá mudanças em relação a esse jogo lá em Caxias do Sul. Principalmente no meio campo. PP, o jovem PP, deve ser o substituto de Alisson, que tem uma lesão no tornozelo e por isso fica fora. Além, claro, de Felipe Viseu, que com o gol contra o Atlético Mineiro, conquistou a vaca entre os titulares. O André vai para o banco, Felipe Vieira. Obrigado, Jeremias. Os gols das duas partidas se acontecerem. Você confere amanhã com Jeremias, com a Débora, no SBT Esporte. Atenção você que tem um carro registrado aqui no Rio Grande do Sul com a placa final. 4, 5 ou 6. Maio é o mês do licenciamento do seu veículo. Você sabia que na web despachantes.com.br, você pode parcelar todos, todos, todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes no cartão de crédito? Isso mesmo, em até 12 vezes. Você pode parcelar o IPVA, licenciamento e até as multas. É muito fácil. Consulte os débitos do seu veículo online, escolha a parcela que cabe no seu bolso e pronto. Você recebe o documento em casa. E parcelando com a web despachantes, você ainda concorre a 5 mil reais pela loteria da Caixa Federal. A web despachantes é um produto da Pimpag. E você, despachante que não faz parte da nossa rede, entre agora mesmo no site e faça o seu cadastro. Regularize agora mesmo o seu veículo neste mês de maio. Está acabando, hein? webdespaixantes.com.br. Nesse, você pode confiar. A gente volta daqui a pouco com as informações deste acidente que aconteceu no interior do estado. Mais um caso em que o motorista se atrapalha com o câmbio automático. E ainda, a previsão completa do tempo para os próximos dias. Ratinho é imperdível todas as noites. Mas hoje, com o gaúcho da fronteira lá, mais imperdível ainda. Grande gaúcho da fronteira, hein? E mais uma vez, Andrei, um carro automático invade um estabelecimento no interior do estado. O acidente foi na região central Barberage, Andrei. Exatamente. Nestas imagens, podemos ver o momento exato em que o carro faz uma conversão à direita para estacionar. Mas ao invés de parar, Felipe, o carro invadiu a recepção de um hotel no centro de Santiago. De acordo com testemunhas, a motorista disse que confundiu os pedais. O acidente aconteceu na tarde de ontem e, felizmente, ninguém ficou ferido, Felipe. Ainda bem, vamos cuidar, gente. Carro é um veículo perigoso, tem que estar sempre atento. Andrei, previsão do tempo. O dia foi magnífico, sol. Me diz que vai continuar assim. Felipe, já nas primeiras horas, o céu amanhã fica nublado em grande parte do estado e com queda de temperatura, viu? Amanhã, uma frente quente avança do Paraná e atinge parte do norte gaúcho. Há risco de chuva forte e queda de granizo isolado. Nas outras regiões, também há previsão de chuva. Em Santa Rosa, mínima de 15 e máxima de 18 graus. Em Caxias do Sul, lá na Serra, previsão de chuva forte, máxima de 16 graus. Em Porto Alegre, Felipe, amanhã o dia poderá começar com sol entre nuvens. Mas na passagem da tarde para a noite, as nuvens aumentam e volta a chover. Há previsão de chuva forte lá na região norte da cidade. O dia começa com 14 graus e a máxima não passa dos 20, Felipe. Zona Norte de Porto Alegre, Cachoeirinha ali, o pessoal nas redondezas ali tem que ficar atento, portanto. Sexta, sábado e domingo, maravilha, hein, doutor? Espetacular, hein? É, pegar uma praia. É, vai surfar, vai pegar onda, vai ser uma loucura. Tá bom. Tá de folga, não? Tô de folga. Ah, vai, então tá. Antes da Copa América, estarei de folga. Então tá, Andrei e você pegando onda no final de semana. Tchau, Pritinho. Tá bom, tchau, boa noite a todos. Não esqueça, hein, amanhã no SBT Esporte, Débora de Oliveira e os melhores momentos do jogo do Grêmio Juventude, Paysandu e Inter. 11h40 tem o Marcelo Chemalho. Tchau, fique com o SBT Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho